Nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Vicente, nós estamos aqui com o vereador Jabá e vocês acreditam que ele foi o vereador que trouxe mais equipamentos para a cidade de São Vicente. Qual foram os equipamentos que o senhor trouxe para a cidade de São Vicente? Desde o meu início do primeiro mandato em 2017, eu venho travando uma luta muito grande para trazer equipamentos para a saúde aqui. Em especial para as crianças com deficiência, para os PCDs, foram entregues aqui para a cidade de São Vicente três ambulâncias para transportar os PCDs da nossa cidade, foram entregues mais duas ambulâncias para o SAMU, foi entregada também uma ambulância de pequeno porte com emenda impositiva do meu gabinete para atender o pessoal do Sambaia Tuba e locais onde a ambulância de grande porte não consegue adentrar. Sem contar também três motos do SAMU que foi comprado com emenda impositiva do vereador Jabá e implantado o SAMU em duas rodas em São Vicente. E hoje foi aprovada aqui a lei da Cannabis, que é muito bom para as pessoas que têm autismo, como o senhor luta muito pelos autistas. Isso, a lei hoje foi aprovada aqui, é uma lei do companheiro Gustavo, mais do Jeff Cesaroli, mas eu por trabalhar com as pessoas autistas, com os PCDs da cidade, fiz questão de votar, fazer uma junção aqui com todos os vereadores e essa lei ser aprovada unanimamente com a votação de todos os vereadores aqui. Sabemos que o Cannabis realmente funciona e nós temos que fazer com que a primeira Câmara das Américas aprove leis na primeira cidade do Brasil que favoreçam as pessoas com deficiência, os munícipes da nossa cidade. É muito bom. E quais foram os outros projetos que o senhor apresentou essa semana inteira? Hoje eu apresentei um projeto importante que será pautado após a análise das comissões aqui na Câmara, mas eu queria ressaltar hoje um projeto muito importante que nós também aprovamos hoje aqui, que é o Refins. Você que tem o seu IPTU atrasado, você tem multas jurídicas na Prefeitura, a gente prorrogou o Refins para que as pessoas possam regularizar suas dívidas perante a Fazenda Pública de São Vicente. Muito obrigado. E seguem o vereador Jabá nas redes sociais para estar acompanhando ele. Minhas redes sociais é arroba vereador underline jabá underline no Instagram. E no Facebook está jabá bezerra. Entre nas redes sociais, comece a seguir esse vereador e acompanhe todos os trabalhos que a gente tem feito durante todo o mandato. E tem muito mais gente pela frente. A cidade precisa continuar avançando e a gente está aqui lutando pela nossa população. E ele foi o único vereador que trouxe muito recurso para a cidade de São Vicente. Sim. A gente está trazendo emendas aí do deputado federal Orlando Silva, 550 mil para a gente poder pavimentar ruas. Estamos trazendo também, todo ano eu destino 50% das minhas emendas impositivas para custeio da saúde, em torno de 500 mil. Todo ano eu faço questão que 50% das minhas emendas impositivas sejam destinadas totalmente para a saúde.